Brasileiros Série B, Botafogo e Atlético Goianiense se enfrentam neste sábado às 5 da tarde no estádio Santa Cruz. A transmissão você acompanha aqui na tela da TV Clube Band. O Tricolor está a nove partidas sem vencer e já superou a pior campanha que fez na história do campeonato. Nesse intervalo conseguiu marcar apenas dois gols. Para piorar o artilheiro do time, Osman cumpre suspensão pelo terceiro amarelo. Guilherme Madruga e Mantuan retornam para reforçar o time de Marcelo Chamusca. Já o Dragão vive um momento bem diferente. Está a seis partidas sem perder e a cinco sem levar gols. Essa já é a melhor campanha do rubro negro na Série B. O time ainda divide com o esporte o melhor ataque do campeonato até agora. O técnico Jair Ventura deve promover duas mudanças na equipe. Eron, que cumpriu suspensão, retorna na zaga no lugar de Alex. Já no meio campo, Gabriel Baralhas entra na vaga de Dodô.